Ah, esta páscoa! Ah, pô, muda. Páscoa! 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 E o malão, o carco! E o carco, o carco! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá.